E aí galerinha, mais um vídeo para vocês aí para o canal Quest GamerGrow Forma Simulator 16 Android, colheita de milho com a Kaser 1090 E vamos nessa, que é a hora de trabalhar Pois é galera, é o seguinte aqui, vamos colher esse milho né É... Olha que legal Olha o meu empregado de boa só, trabalhando Vamos deixar o meu... Cara, eu não gosto de colher a noite velho, sei porquê Não sei porquê, ele colou a noite agora Opa, deixando para trás Vamos lá, vamos nessa, vamos nessa Forma Simulator 16 Android Colheita de milho na Fazenda Boa Deitado Mais um dia de trabalho na Fazenda né galera Mais noite, mais uma noite de trabalho na Fazenda Boa Deitado Para vocês curtir aí no canal Pois é galera, eu segui aí, se gostar do vídeo deixe seu like, se inscreva E é, vamos nessa E é, vamos nessa Essa união rola Linda pra caralho Ou ruim galera, que essa união rola Ela é muito grande No instante você colhe um... Um milho Próximo vídeo que eu vou fazer galera É ser... Vou usar... A coletadeira da colher Vou colocar duas Se for colocar duas ninjolas pra colher Você não... É só uma volta que dá Mas é muito bonito né Também ser no dia Espião aqui não para não galera Espião aqui tem que trabalhar galera Espião aqui trabalha ou vai pra casa Aí ó... Suja, suja Ó... Encheu Ó... Mudou até o ícone O ícone Só buzinar aqui com o meu... Do... Do funcionário Chegar com o caminhão O granuleiro Ah não, não vou andar não Aí Agora sim Eu não gosto de... De colher... É... De usar o granuleiro pra desvaziar Porque... Pô... Demora muito encher aquele granuleiro Isso... Isso... Vamos nessa... Vamos nessa... Vamos nessa... É... Ela era pra ser a fumaça Não é do cano de escato né galera Tem que colocar isso aí também Pra ficar mais real Pois é galera, final de colheita aqui de milho Na fazenda Bonetado Chegando no final de mais um vídeo pra vocês aí Se gostou deixa o seu like Se inscreva-se E é nóis Até o próximo vídeo Fique com Deus e tchau tchau Fui